Olha lá, porquê é que trancaste o quarto? Então, porque sim. Porquê é que queres saber isso? Tchã, o quê? Também filha, à despensa não está ali a tua comida. E agora é que queria ver se está ali no teu quarto. Então, e queres saber da minha comida porquê? Então, o que é que se passa agora? Não, então, quando tenho fome, tenho como. Então, costumo tirar. Pois, por isso é que eu tranquei. Não tens nada que estar a tragar as portas. A tua casa não é minha. Ah, bom. Até eu não estou a pagar um quarto. Nem interessa. Já com a roupa foi a mesma coisa. Tiveste que emagrecer só apenas usar. Mas eu não tenho ali nada. Oh, pois não, não tens. Até ontem não te vi passar com os chacos das compras. Oh, Cristiano, mas isso eram os chacos do lixo. Olha, toma. Isso foi às 3h43 da tarde. Pensas que eu não sei, às 5h25, estavas aí na porta do prédio com três chacos das compras que até hoje depois achas-te no chão para abrir a porta do prédio. Ah. Puxão. Até aí, olha lá. Vais tomar banho agora? Vou, mas é só daqui a bocado. Ah, então depois avisa que é para eu ir tomar banho contigo também. Olha lá, estás aí no YouTube? Até subscreves já o canal. Aí do Iperfectos. Sim, vou já subscrever o canal. Pensas que ainda sei que a seguir vai aí. Então é que se foras, depois chama-me que é para eu... Assim a dois, é meio... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.